Hoje nós vamos jogar Charlie a mussarela É a bisteca? Provavelmente você conhece esse jogo, Alkington Ou o Talking Ben Ou até mesmo a Talking Angela Mas enfim, será que você conhece a carniça de jogo aqui? Mano, a gente tava visitando a catacumba da podridão, véi Inventaram uma carne agora pra gente poder cuidar Olha aí, véi, que trem feio, mano Carne com lente, trem esquisito Eu acho que eu não quero cuidar dessa carne aqui não Mas tudo bem, vamos aprender a cuidar dessa bisteca aqui Se a gente der um clique nele aqui na boca Ui, vê que tamanho de linguão Querido, mano, que nojo A linda é maior que a carne, ué Se clicar aqui na bochecha ele dá um lambidão No oi É... No oi dá uma piscadinha E aqui é como se fosse um tapão nele, né Mas é que tá, galera Aqui a gente tem vários níveis no jogo A gente tá nessa primeira aqui com essa cara de... Mongoloide E a gente tem o nível médio e o nível raro Que custa 10 mil moeda E o outro 100 mil? Meu fio, eu tenho zero moeda Você acha que eu sou rico? Mas tudo bem, não tem problema não Porque aqui a gente tem um minigame Onde a gente pode conseguir muita moeda Peraí, a carne fica passando ali de fundo e... Nosso objetivo é ficar tacando a faca na carne Esse jogo é muito problemático, véi A bisteca fica passando pro lado pro outro ali rindo É divertido tá tomando facada? Mas tá bom, né Já que é assim que ganha ponto Vamos aqui, ó Tentar ganhar uns pontinhos de graça aqui, ó Se eu tacar faca no fogão, será que explode? É, não faz nada se eu tacar no fogão Tá, vamos acertar na bisteca aqui, ó Pera que tá difícil, eu tô vesga aqui, ó É, eu errei 25 vezes e acertei 6 E ganhei só 6 moedas Meu fio que 6 moedas eu não compro nem o tempero da carne Tem algumas outras opções aqui, ó Em animação, por exemplo Olha, tá ficando interessante, hein A gente pode usar um martelo Uma faca Um fogo azul aqui Parece que é uma pimenta ketchup Vamos ver o que esse estranho faz Começando pela marretona Rapaz É cada tirambassa que tá tomando, olha Rapaz do céu Isso aqui é só pra judiar a da carne, né Mas tudo bem, o que a faca faz? Meu Deus do céu Que isso Mano Eu não quero usar essa faca demais, não Querido, véi Tadinho da carne, mano Tá, vamos usar esse fogo aqui Que isso, mano Essa aqui é literalmente a carne mal passada Vai lá pra você ver Isso aqui entrou a carne só pela metade Mas tá bom O que eu quero testar é a pimenta O que essa pimenta aqui faz? Ai, mas pimenta não, oi Nossa, mas pimenta não é verdade, viu Mas pelo visto o jogo é só isso daqui, galera Não tem muito o que fazer, não É uma bisteca Você pode bater na bisteca Você pode cortar a bisteca Você pode queimar a bisteca Você pode tacar pimenta no oi da carne É por isso que eu prefiro a mussarela Mas tá bom Vamos futicar esse jogo E ver se nós encontramos alguma coisa No minigame não tem nada diferente É só ficar tacando a faca no pedaço do bife Essa moeda esquisita aqui Que parece um... Uma bola de pelo Não vai ajudar a gente em nada Que eu só tenho sete Tem um menu também aqui, ó Que tem configuração e efeito de som Eu não consigo acreditar Nesse tempo todo tinha como ativar o cheat ali, velho Esse jogo tá de palhaçado com a minha cara, né Mas tá bom Vamos ativar o cheat aqui E vamos ver o que muda Será que no joguinho eu ganho mais pontos agora? Vamos ver aqui, ó Vou acertar a bistecona Toma Acerta a bisteca ali, ó Tá, mas e aí? E aí? Eu ganhei só três moedas Não mudou nada Os itens continuam a mesma coisa E o nível aqui continuou tudo bloqueado Não mudou nada Oi, peraí que tem uma coisa diferente aqui, hein, galera Oi, atrás do livro aqui, mano Tem um alicatão, velho Será que mudou alguma coisa aqui na animação? Mano, pra que que a gente tem de jogar esse jogo, velho? Olha isso daqui, mano O martelo é a faca que tá tudo cheio de sangue, velho Que agonia Eu não quero jogar isso aqui mais, não Mas tá bom Antes de testar o alicate aqui Que é a grande novidade desse nível Vamos testar esse martelo cheio de sangue aqui, velho É Deu bem que não apareceu nada demais Só deu mais martelada mesmo no bicho Agora a parte mais agoniente, velho Que é essa faca aqui Tá, vamos ver o que essa faca faz Meu Deus Isso aqui tá me deixando completamente agoniado, velho Cada segundo aqui parece uma eternidade Esse jogo não acaba, não? Mas tá bom A gente saiu do fogo azul pro fogo amarelo agora Olha o que que esse fogo faz Se antes a carne tava mal passada Agora ela tá completamente tostada, né? Em vez de usar um foguetão só Foi com dois catirambassos aqui na cara do bicho Tô começando a achar que esse jogo aqui não é pra cuidar da carne, não É pra acabar com ela mesmo Mas tá bom Agora a gente tem o próximo aqui Que antes era pimenta Agora é o tempero Nossa, velho Olha isso aqui, mano O bicho quase saindo pra fora É, mas de todos aqui Esse é o mais de boa Eu tô com medo mesmo é desse alicatão aqui, velho Então vamos ver o que esse alicate aqui faz Tadinho do bife, mano Até o bife tá entrando na dieta de sofrimento Se eu soubesse que essa bistec ia sofrer tanto hoje Eu tinha virado vegetariano ontem Mas tá bom Esse aqui é o segundo nível, né? A gente ainda tem o nível 3 que é o raro Tô até com medo do que vai acontecer aqui Vamos clicar aqui agora, ó E olha só que é isso, velho Adicionou coisa nova ali, ó Agora tem veneno Tem uma bomba Uma TNT E adicionou mais coisa aqui também, galera, ó Agora é duas facas em vez de uma Tem um rolo pra poder amassar a carne Um alicate todo sujo E o dente do bicho Misericórdia O bife tá até pedindo arrego já, tadinho Mas vamos ver o que acontece quando eu clico nele É... Credo, mano Eu cliquei na boca e ele soltou mal catarrão, velho Que nojo, velho Mano, tá Se eu clico na bochecha dele Ele só mexe pros lados O olho ele só dá uma piscadinha Tudo certo E o joguinho aqui, ó É... Pelo menos no joguinho ele continua bem, né? Mas eu confesso que esse bife aqui já tá pedindo arrego Mas vamos lá testar essas atrocidades que tem aqui Primeira TNT Tá Explodiu, coitado Mas tudo bem Vamos fingir que nada isso aconteceu Vamos pro próximo aqui, ó Mano, tadinho do bicho, velho Não faz isso com ele, não Eu só quero que esse vídeo acabar logo Então vamos pro próximo E foi assim que o bife virou picadinho Pelo menos agora ele tá bem distribuído Eu tô começando a ficar doido Mas tá bom Vamos pros dois últimos aqui Que é o alicatão E... Esse dente aqui Vai, vai O que esse alicate faz? Nada comentar sobre isso Vamos pro dente Mano do céu Esse barulho é agoniante Meu Deus do céu, velho Eu tenho o trauma de ouvir esse barulho Tem... Nossa Galera, não é pro nada não Mas esse barulhinho aqui, ó Transforma qualquer pessoa Eu chorando, viu? Nossa, mãe Dá muita agonia, cara Mas aqui tem uma coisa estranha aqui Que eu percebi, né? A gente já tem aqui, obviamente Nossa... Nossa bisteca Nosso bife charlie Completamente acabado Mas aqui atrás Que tem um jarro de veneno Que não apareceu pra gente poder usar, não Será que tem algum nível a mais aqui Que a gente não desbloqueou ainda? Ou será que esse jogo só tá desatualizado mesmo? Mas tá bom, velho Eu não quero ver meu bife sofrer, não Entendeu? Volta ao normal aí, ó Fica feliz Fica bem, entendeu? Mas depois de tanta nossa bisteca sofrer Eu espero que você pare de comer carne No mínimo por uma semana, entendeu? A partir de hoje, ó É só mussarela, ó Nada de carne, entendeu? Mas agora eu confesso Que me bateu um peso na consciência Se a mussarela também sentir dor Igual a bisteca ele sentiu Mas eu confesso uma coisa pra vocês Esse vídeo aqui acabou com o meu psicológico Entendeu? A partir de hoje eu só vou comer alface Agora deixa eu ir ali Que eu vou preparar minha salada E esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like E se inscreve no canal Tchau